Nós vamos ter sessão durante a Copa, nós vamos ter sessões normais durante todas as semanas e a nossa intenção é trabalhar o máximo possível, provamos por unanimidade, tanto o plano de trabalho quanto a proposta de convocações. Foram 233 requerimentos aprovados, o que dá conta de que a CPI começa bem, equilibrada, fazendo acordos e todos imbuídos de investigar. Então nós vamos agora analisar todas as aprovações que nós tivemos hoje, para a partir disso ver quem serão os primeiros convocados. Eu acho, por exemplo, Paulo Roberto Costa, que já está convocado pela CPI do Senado, pode ser um bom começo para a CPI. Mas nós vamos ainda dar uma olhada em todas as convocações que foram aprovadas e a partir delas montar um bom roteiro de investigação.